1.200%, este é o índice de aumento do número de queimadas em estados bolsonaristas na Amazônia depois da derrota do presidente nas urnas. Ao todo, os satélites do INCO, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, assinalaram 3.332 focos de calor na Amazônia, Acre e Rondônia, na primeira quinzena de novembro. As queimadas são hoje a principal causa de devastação na Amazônia, precisamente onde os governadores reeleitos são bolsonaristas. Os levantamentos dos últimos dez anos mostram que os números de novembro registraram aumentos sem precedentes nas queimadas, até porque é o início do período mais chuvoso do ano. Em Rondônia e no Acre, houve mais queimadas em novembro do que outubro, levando-se em conta o mesmo período de 16 dias. Em igual intervalo de tempo do ano passado, foram apenas 84 focos de calor contra os 1.602 registrados em 2022. O presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre, Nelson Salles, disse que a estiagem fora de época provocou o aumento dos focos de queimada. Já os ministros da Justiça do Meio Ambiente, o IBAMA, tribunal de